Entender que o processo de alfabetização, a alfabetização, não é um processo natural. É completamente diferente da língua falada. A gente, quando nasce, expõe a criança, o bebezinho, a língua, ela vai ouvir várias pessoas falando e ela vai adquirir a linguagem falada. Naturalmente. Ela não precisa de um método ou de uma rotina de estudos ou de uma organização para aprender a língua falada. A alfabetização, não. Aprender a ler e escrever não é um processo natural. E não é um processo natural porque a língua escrita, a escrita é uma invenção humana. Então, ela tem toda uma lista de características e é isso que eu vou abordar aqui. Não todas, mas a principal que influencia diretamente é a alfabetização das crianças. Então, a escrita é uma invenção humana e ela é uma invenção humana recente. Cerca de 1200 a.C. a gente tem os primeiros registros da escrita. Não como a gente conhece, mas essa escrita ali é coneiforme, que usava uma quantidade de símbolos enorme e não era alfabético, como a gente vai ver aqui, como é que é o nosso sistema de escrita alfabética. E ela foi tão importante que ela foi, por muitos pontos, ela era dita como uma criação divina. Tanto é que a gente tem, durante muito tempo, só algumas pessoas que tinham acesso à escrita. Não eram todas as pessoas que sabiam ler e escrever. Era um pequeno grupo. E além da questão do registro da escrita, porque a primeira intenção da escrita foi anotar, registrar datas, acontecimentos, quantidades. Mas, além do registro, a escrita também é uma expressão. Então, até que a gente tem a literatura, a gente tem a poesia. A gente consegue, através da escrita, expressar os sentimentos, as emoções, contar grandes histórias. Então, a escrita, além do registro, é uma expressão também. E nós temos a invenção do alfabeto. Porque o nosso sistema chama-se sistema de escrita alfabética. E ele é baseado no alfabeto. E como é que foi essa invenção do alfabeto? O alfabeto, lá naquele slide, a gente tem lá uma cabeça de um gado, né? De um boi, como registro. O primeiro registro da letra A. Porque aquele animal se chamava Aleph. E aí, por que desenhar a cabeça de um boi? Justamente para lembrar o som, que é A. Que é o primeiro som de Aleph. E com o tempo, o A foi evoluindo até chegar no A que a gente conhece hoje. Então, a primeira escrita, o primeiro alfabeto, ele era todo relacionado a coisas da natureza. Animais, tudo que tinha ali no ambiente. Justamente para fazer a entrada do som. E por isso que é uma invenção, é um combinado, uma convenção. Combinou-se que aquele símbolo lá do boi seria o som A. E aí, a gente tem a criação dos primeiros alfabetos. O que é o alfabeto? O alfabeto não é nada mais do que a representação gráfica, escrita, dos sons da fala. Então, a gente tem a fala, tinha a fala. Calma aí, como é que a gente vai registrar isso de forma gráfica, escrita? A gente tem, e aí a invenção foi essa, transformar o som em letra. E aí, a gente tem a invenção do alfabeto e a gente vai ter o nosso sistema de escrita. que, resumidamente, é isso. Hoje, na língua portuguesa, nós temos 435 mil palavras. São muitas palavras. E elas são todas escritas com as 26 letras do alfabeto. E nós temos 31 fonemas na língua portuguesa. Então, nós temos mais fonemas, mais sons do que letras. Isso quer dizer que algumas letras têm mais de um som. E aí, começam as características do sistema de escrita alfabética. Por isso que, quando a gente vai alfabetizar uma criança, antes das letras, e vou mostrar para vocês o porquê, a gente trabalha os sons. Toda a base da alfabetização deve ser primeiro sonora, para depois a gente trabalhar com o formato da letra, a questão ali da identificação das letras. Porque a base da nossa língua é a oralidade, é o som. E a criança só vai conseguir ler e escrever se ela conhecer o som da língua. Conseguir manipular. E aí, como fazer? E agora vem a parte prática do negócio. Como é que eu faço para trabalhar a alfabetização, estimular a alfabetização? Por onde eu começo com o meu filho? Nós começamos pelas vogais. As vogais são cinco letras. São as primeiras letras que a gente aprende. E por que a gente começa com as vogais? Tem uma razão para isso. Porque os sons das vogais, eles são os sons mais naturais. Eles não têm obstruções. Eu não preciso manipular a língua, nem vibrar as palmas vocais. Eles saem quase naturalmente, né? A, E, I, O, U. São cinco vogais. Onde a gente pega aqui, a gente tem cinco vogais. Nós não são cinco sons. São cinco vogais que apresentam doze sons. E é por aí que a gente começa a trabalhar com os sons. Por quê? Porque se eu trabalho só com A, E, I, O, U. Vamos lá. A gente conta que eu trabalhei só com o E. E, ah, elefante, escola, escada. E o E? Quando ele aparece o E, uma palavra. Aí vai ficar difícil. O A é a mesma coisa. Você trabalha só com o som do A. E não trabalha o som do AN. E em ambulância. Aí a criança vai ter dificuldade de identificar. Que é o mesmo A. Então, por isso que a gente trabalha os doze sons das vogais. E não só as cinco letras. Porque a gente vai ter o ON, o UM, o IN. Todos esses sons são os sons das vogais também. Que a gente chama de nasais, né? AN, EM, IN, ON, UM. E eles também são representados pelos vogais. Por que que nós começamos a trabalhar com as vogais? Porque toda sílaba tem pelo menos uma vogal. Não existe sílaba sem uma vogal. Ela pode ter até mais de uma. Mas, no mínimo, tem uma. Então, essas letras, elas sempre vão aparecer nas palavras. Sempre nas sílabas, sempre nas palavras. Então, fica mais fácil da gente conseguir identificar o som delas dentro das palavras. Por isso que a gente começa com as vogais. E aí, como é que a gente começa com as vogais? Mostrando a letra? Fazendo a criança copiar? Fazer cópias e cópias e contornar? Não. A gente começa assim, ó. Só com uma imagem. E aí, com essa imagem, é que a gente vai trabalhar com o som. Todo mundo sabe o que é aquilo ali. É uma BD. Certo? Avelha e a gente começa. Avelha. Qual o primeiro som que a gente faz para falar o nome desse inseto? A. Eu não preciso dizer que é letra. Trabalho só com o som. A. E aí, eu vou explorando os sons, ó. Qual o som inicial? A. A criança nem precisa saber que é a letra A. É o som. O som A. E esse som aparece só uma vez? E aí, a gente vai fazendo a criança pensar sobre isso. Repetindo, né? A. Avelha. Pode ficar na dúvida, pode surgir alguma dúvida e a gente faz a brincadeira da palma. Cada vez que esse som aparecer na palavra, eu bato na palma. Então, A, B e A. Duas vezes. Eu vou explorando com a criança o som, posso explorar o som do E também, usando essa mesma imagem e não uso nenhuma letra. No material que vocês tem aí, eu fiz esse aqui, chama caça ao vogais e ele é justamente para explorar essa atividade. Eu posso fazer essa atividade. Eu posso fazer essa atividade com essas imagens que estão aqui. Então, eu posso trabalhar com todas as vogais usando só as imagens. E posso trabalhar com a consoante, eu acho mais simples, trabalhar primeiro bem as vogais, os doze sons, para depois iniciar com as consoantes. E aí, aqui, nesse material, tem o anjo, e aí já vai surgir a dúvida. Tá, a veja, A, árvore, também começa com o mesmo som, A e o anjo. E aí, como é que a gente faz? Aí, é só prestar atenção na articulação. Anjo. Eu vou abrir a boca com A. Anjo. A, então é A. E aqui também vão ter outras imagens que iniciam, que começam com os sons nasais das vogais. In, impressora. Então, todas as imagens já estão trabalhando dessa forma, como eu mostrei para vocês. Estimulando que a criança reconheça o som dos dos vogais. Nesse, e aí eu vou explorando não só o inicial, o som inicial. Eu exploro também o som final. Nesse material aí também, tem duas atividades que eu fiz, que eles estão com letras. Com palavras, né? Soltando só uma letra. E aqui. Mas também dá para trabalhar sem a palavra. Aqui eu fiz o som inicial, a vogal inicial que está faltando. E aqui, a vogal final. Só para eu terem ideia de como funciona. Porque eu também preciso trabalhar o som dessa vogal no meio da palavra. Em outra sílaba. E aí, uma dica, uma atividade que eu gosto de fazer, é selecionar só as imagens. Por exemplo, nessa aqui. Certo? Seleciono essas nove imagens. E eu vou falar para a criança uma palavra só usando as vogais. Por exemplo, vou utilizar aqui o menino para explicar para vocês. Eu falo assim. Claro que tiram todas as palavras. Só deixo as imagens. E vou falar, tá? O que eu falo? Ó, eu vou falar uma palavra que eu quero que você me indique que imagem eu estou falando. E aí eu falo só as vogais. E, I, O. Falei só o som das vogais. E a criança vai pensar. Ah, menino. No urubu. U, U, U. O urubu. Claro que tem que ter a imagem para a criança ter uma referência do que poderia ser. Mas se eu trabalho falando só as vogais, isso estimula para que ela perceba uma coisa importantíssima. Que as vogais e qualquer uma das letras, elas podem estar no começo, no meio ou no fim da palavra. Certo? Outra coisa. Nunca usem como referência para ensinar uma letra, um som, uma imagem. A de abelha. O de uf. U de uva. Por que que não é bom usar isso? Porque a criança vai relacionar que o A é só da abelha. Aí quando aparecer uma palavra no A. Capacete. Que tem o A? Não. Não pode. É só o A da abelha. A abacaxi, não. Não pode ser o A, porque o A é da abelha. Isso para a gente que já sabe ver e escrever, isso parece, ah não, a criança não vai fazer essa relação. Faz essa relação. E é bem difícil de se construir, principalmente nas consoantes. Quando a criança aprende que o P é de pato, duas coisas acontecem. Primeiro, ela não reconhece o som, porque P é o nome da letra, não é o som. O som é P. P. Ela não reconhece esse som em outra palavra. Então, quando ela vê pipa, não, não pode ser com P. Porque o P é P, não é pi, não é pá. Entenderam a confusão? Por isso que a gente não trabalha com o nome da letra no começo. Claro, depois a criança vai identificar, ah, o nome das letras é importantíssimo. Mas no começo é sempre o som, porque o P vai estar no pato, mas vai estar na pipa, vai estar no patinete, vai estar em outras tantas palavras. O P. E aí ela vai conseguir relacionar o som, senão gera uma confusão enorme. E aí também eu coloquei o traçado das vogais, que depois é uma forma de mostrar. Depois que for trabalhar com as letras, aí pode usar vários suportes. Massinha de modelar, escrever na areia, escrever com aquela slime, né? Dá para escrever usando pecinha de lego, lápis de cor, de cera, de taguache. E aí pode usar o suporte que for para ensinar o traçado das letras. Mas no primeiro momento a gente trabalha só com o som. Então a primeira parte, a dica é trabalhar, começar pelos vogais. E a segunda, a primeira interação com as vogais. Mas a segunda interação é importantíssima, que é com as sílabas. E por que com as sílabas? Quando a gente fala a palavra, por exemplo, pá, é pato. Certo? Pato. Eu falo em duas partes, tem dois sons. Pato. É natural para a gente fazer a divisão sílaba, porque se a gente fala um pouquinho devagar, né? Abelha. A, abelha. E o que acontece? E esse é o menor som natural. Depois eu vou mostrar o som que não é natural. Que é o mais complexo da gente trabalhar com a criança. Então a gente começa com o que a criança consegue fazer com mais facilidade. Que no caso são as sílabas. E por que é importante trabalhar a consciência sílábica? Porque nós construímos todas as palavras com sílabas. Então a partir do momento que a criança percebe, tem ideia da sílaba, ela consegue manipular as sílabas. Então aí ela consegue manipular para formar novas palavras, para inventar palavras, para criar mesmo. E aí quando ela consegue isso, ela atingiu a consciência sílábica. Como é que a gente trabalha? Qual é, na verdade, a minha sugestão de trabalho com as sílabas? É a seguinte. De novo com a imagem. Não uso letra, não uso palavra escrita, nada. Só a imagem. Nesse caso, fácil de identificar, é um lobo. E aí eu trabalho da seguinte forma. Eu uso material concreto. Para a criança perceber essa divisão sílábica. Primeiro, eu ensino da mesma forma de identificar o som, batendo palmas. Se a criança tem uma certa dificuldade ali, ah, quantas sílabas? Quantos sons eu faço para falar a tua palavra? Quantas vezes eu abro a boquinha? É lobo. Aí eu uso a palma, lobo, duas. E aí, por que eu uso um material concreto? Nesse caso, as pecinhas coloridas, ou qualquer outro objeto colorido. Para a criança enxergar o som, sem usar letra. Então, a gente combina, ó. Tem quantas sílabas lobo? Tem duas. O amarelo vai ser lobo. E o vermelho, bobo. Lobo. Por que eu coloco na ordem? Porque o sistema de escrita alfabética, para você escrever e para você ler, você tem uma ordem. Da esquerda para a direita. Então, e a criança tem que perceber isso. Que as letras vão ter uma ordem na palavra, para poder escrever a palavra. E as sílabas também. Por isso que a gente precisa na ordem. Lobo. E aí, eu brinco com a criança. Escondo a pecinha vermelha. A amarela. Ficou com sílaba. Boa. Escondo a pecinha vermelha. Ficou com sílaba. Lobo. E explora esse som. Lobo. O que mais começa com o lobo? Louça. Sei lá. O que mais começa com o lobo? Olha, deu um branco. Louça. Lobo. 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 Lodo. Sei lá. Vai surgindo. Que palavras começam com o bolo? Ah, o bolo. Bolacha. Tem várias outras. Explora esse som inicial. E aí, quando eu sei que a criança atingiu a consciência sílaba, que eu consegue entender. Quando eu peço para ela fazer isso aqui. É trocar a sílaba de lugar. Então, eu tinha o lobo. E aí, eu troquei as sílaba. E ela fica encantada. Até hoje, eu faço isso com as crianças que tem processo de palpitização. E eu fico encantada. Eu fico encantada com a reação deles. Porque eles descobrem que formou outra palavra. Bolo. Se eu troco o lobo, as sílabas de lobo viram bolo. E aí, dá para fazer com várias palavras. E isso é legal da criança perceber. Porque tem que se transformar em algo com significado. Numa outra palavra com significado. Para fazer sentido. Para ela perceber que ela manipula os sons. Ela troca os sons. E consegue formar outras palavras diferentes. E aí, no material, tem duas opções de trabalhar com as sílabas. Esse aqui também dá para trabalhar. Eu posso pegar elefante. Tem quantas sílabas? Ovelha. Vamos contar. Ovelha. Escada. Pode contar as sílabas de todas as palavrinhas. Tem uma outra divindade que é essa aqui. Também não usa letra. Só usa o som. Que é. Flor. Flor tem quantas sílabas? Flor. Uma. E aí, eu faço um X ali no flor. Bola. E faço todas elas. Sem trabalhar as letras. Só realmente a consciência se lava. E também deve explorar com aquele outro material. Todas as telas e imagens. Por último. Não menos importante. A terceira interação é com as rimas. E por que trabalhar com as rimas? As rimas são os sons que combinam. Certo? E aí, a gente trabalha com música. Parlenda. Poema. Versinhos. E várias outras ferramentas para trabalhar a rima. Mas por que trabalhar a rima? As rimas, elas... Quando você entende como é que funcionam as rimas, que são os sons finais ali que combina, a gente consegue... A criança entende que tem palavras de significado diferentes, mas que partilham o mesmo som. Eles têm o mesmo som no final. São palavras completamente diferentes. Isso é importante por quê? Porque nós temos, como a gente viu, 31 problemas. Mas nós temos 400 e poucas mil palavras. Então, quer dizer, os sons vão se repetir nas palavras. E aí, a criança, quando ela percebe isso, ela vai ficar mais atenta à escrita. E ela vai dizer, não, o feijão tem o mesmo som lá no final do pão. Então, o feijão e pão, o finalzinho, deve ser com as mesmas letras. Deve ser parecido. Tem o mesmo final de balão. E aí, ela vai fazendo toda essa associação. Como é que se trabalha com as rimas? O que acontece, antes de mostrar, o que acontece com as crianças entre 6 e 7, 8 anos? É uma característica dessa idade querer colocar todos os objetos que são parecidos ou que partilham de alguma semelhança em grupos. Eles agrupam. E o que acontece quando a gente começa a trabalhar com as rimas? Tenho lá o jacaré e tenho 3 imagens para rimar com o jacaré. Quando a criança não tem a consciência das rimas, a tendência dela é dizer que o jacaré vai rimar com o cachorro. E isso acontece porque ela vai dizer, ah, não, professora, são animais. O jacaré vai junto com o cachorro, então. E ela não percebe que é o som da palavra jacaré. Então, a gente tem que fazer todo aquele trabalho. O jacaré rima com o pé e aí a gente faz a nada. Jacaré, pé. Ah, rima, o som rima. As imagens não tem nada a ver. A gente pode até fazer uma relação depois, né? Porque ele é ser criativo, a gente consegue relacionar tudo. Mas, nesse primeiro momento, a imagem não tem nada a ver. E o jacaré rima com o cachorro? Não. Não é o mesmo som. O som não é o calicírio. Mas, a tendência da criança é classificar e colocar juntinho os animais, ou juntinho as frutas, ou os objetos, o que for. E o jacaré e o café. Então, para a criança perceber que eu tenho palavras de significado diferente, mas com som parecido, a gente tem que trabalhar as rimas. E aí, a gente pode usar também, de novo, as imagens daqui e buscar rimas com essas imagens. Então, um conjunto de imagens, um jogo, qualquer suporte desse pode ser usado para a otimização. Certo? E por que trabalhar isso? Essa questão que eu falei para vocês, né? Então, do som primeiro, antes da lei. Para a gente poder ter a habilidade da consciência fonológica na criança. Promover essa habilidade, essa capacidade da consciência fonológica na criança. E aí, a gente tem essas cinco áreas dentro da consciência fonológica. A aliteração, que é aquela primeira, a primeira interação que eu mostrei para vocês. O som inicial, o som final. A criança deve perceber isso. As rimas, que eu acabei de falar. Que é a questão, palavras, o significado diferente compartilha o mesmo som. A noção de palavra. Por que eu não trago um contexto para trabalhar com a criança no início da otimização? Porque a palavra é a menor parte que tem significado. Ela tem sentido. Se eu trago um texto para uma criança, é claro que eu vou ler histórias para a criança. Eu vou ler o poema, tudo isso. Mas para trabalhar as características do sistema de escrita alfabética, eu começo pela palavra que é a menor parte que faz mais sentido. E ali eu consigo explorar todas aquelas coisas. Letra inicial, letra final, o som, a rima, a questão das sílabas. Eu consigo explorar todas as características além da palavra. E a criança vai conseguir entender. A consciência silábica, que foi manipula as sílabas e eu tenho uma outra palavra. E a consciência silábica, essa é a última, é a mais complexa, porque é o som de, é o menor som da língua, é o som da letra. E por que ela é complexa? Porque se eu começo a trabalhar com a fonêmica, tem método que utiliza, que dá certo. Mas se eu começo a trabalhar com o fonema, eu vou ter que trabalhar com a criança da seguinte forma. Eu vou ter que apresentar todos os fonemas e a gente vai construir a partir dos fonemas. Por exemplo, a palavra pato, se eu falar para vocês os fonemas, ela fica assim, ó. Pan, A, TAM, O. E eu já fiz essa experiência depois da criança ser alfabetizada. Tem a consciência fonológica, na verdade, e depois eu apresentei os fonemas e a criança conseguiu escrever todas as palavras e falando dos fonemas. Sem ter começado pelos fonemas. Mas claro, eu explorei os fonemas depois, porque depois das vogais a gente vai explorar as consulentes. E aí a gente vai explorar o som delas, né? E aí a consciência fonêmica é quando chega no ponto que a criança vê a letra lá no meio, o TAM, que é o T, e ela consegue ler TATU, TAMBOR, porque ela já reconhece, já tem consciência do fonema, que é o menor som. Que é o som isolado mesmo, né? Da letra. E por que é tão importante e por que nós começamos pela consciência fonológica? Ela é a mais complexa, porque a gente vai trabalhar com o som, com estimulação de som. Então ela requer mais dedicação de quem está trabalhando, de quem está estimulando a criança, de quem está ali. Porque ela é muito mais complexa do que de entregar uma folha. Então pegou uma folha para a criança com uma atividade qualquer, a criança vai fazer, só que para ter a consciência fonológica, para precisar da interação de uma outra pessoa falando, tentando, estimulando. Então por isso, e ela é uma complexa porque ela tem aquelas cinco áreas para serem desenvolvidas. Mas ela aponta cinquenta por cento no sucesso da alfabetização. Então é a metade do processo. Então se a gente trabalha a consciência fonológica, a gente já tem metade. A outra metade são questões, são outras características do sistema de escrita alfabética. Que é a questão da direção da escrita, da leitura, de esquerda para a direita, de cima para baixo, a organização de frases, pontuação, ortografia. Aí são outras questões que a gente vai trabalhando no processo.